Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian e eu estou hoje muito embolgado pra falar pra vocês que Street Fighter 6 foi anunciado, é isso aí, você tá vendo na tela o teaser, o teaser é pequenininho Mas mostra aí o Ryu e o Luke, eu acho que é Luke, eu não sei, é o nome, é o personagem novo que eles fizeram aí no Street Fighter 5 E são os dois ali, um de frente próprio, o Ryu tá fenomenal com gráficos incríveis, parece gráficos muito parecidos com a nova Engine da Capcom Que é a Engine do Resident Evil lá, eles chamam de R.E. Engine, né, o nome, e é o motor gráfico aí do jogo E parece que o Street Fighter 6 vai ser feito nessa Engine E a gente não tem quase nada, é só isso, é só o Ryu, bonitão, sem camisa e de barba, fenomenal, cara, meu Deus do céu, que coisa linda E eu já estou empolgadíssimo, não sei vocês, mas só isso já me faz querer comprar qualquer console que for sair esse jogo Espero que saia pra PC, pelo amor de Deus, que saia pra PC Mas não é só isso que a Capcom anunciou, no mesmo dia também, eles anunciaram aí uma coleção também fenomenal 10 grandes clássicos da Capcom aí, Darkstalkers, aquele jogo do Jim lá, do Marvel vs. Capcom, não sei o nome do jogo do Jim, mas é um jogo de luta de robô Tem o Pocket Fighters, que é quando você lutava com os personagens do Street Fighter, só que versão criancinha Sabe aquelas versões, desenho bonitinho japonês, chama Shibi, né, esse tipo de desenho com cabeção Tem também aquele Street Fighter que é de, tipo, Tetris, que você tem que ir combinando as pecinhas pra você poder dar o golpe Tudo isso, vão ter 10 jogos aí em uma coleção, vindo pra várias plataformas, como sempre, né São todos jogos antigos, óbvio, é um relançamento, só que são todos os jogos com remaster, óbvio, com os gráficos aí atualizados Óbvio que é tudo sprite, então é só aumentar a resolução Mas também vai ter modo online pra todos os jogos Todos esses 10 jogos aí vão ganhar servidores, dá pra você poder jogar online Com o tipo de código chamado Rollback, né, que é um tipo de, é, estilo de servidor pra jogo de luta Que é o melhor que tem hoje em dia, chama Rollback, é uma tecnologia, não é tão recém, já é antiga Mas ela é pouco usada ainda pela Capcom, e agora a Capcom tá começando a utilizar ela nos jogos dela E esses 10 aí vão ter essa tecnologia de Rollback, que facilita muito você jogar online Não vai ter tanto lag e tal, o lag não vai influenciar tanto no combate A gente sabe que jogo de luta aí é muito importante Então vai ter isso, vai ter modo online pra todos os jogos Vai ter modo de treino pra todos os jogos também Então, cara, muitas novidades aí com esses 10 jogos sensacionais E ainda Street Fighter 6 anunciado A gente vai ter mais notícias sobre Street Fighter no verão lá deles, né Então o verão deles é o nosso inverno Então provavelmente ali no meio do ano a gente vai ter mais notícias aí sobre Street Fighter 6 A gente teve, como eu falei, quase nada, mas é isso aí Empolgadíssimo por essas notícias da Capcom Tanto pelo lançamento desses 10 jogos de luta aí, remaster Quanto, óbvio, pelo Street Fighter 6 Então, agora eu quero saber a opinião de vocês Deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessas notícias E também não esquece de deixar aquele joinha maroto Pra ajudar aqui na divulgação Não esquece de seguir as nossas redes sociais E também não esquece de se inscrever no canal Clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games Beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também... E também... E também... E também... Deus... ...